E aí, fãs do Universo Pet, tudo bem? Nós sabemos que os gatinhos têm uma rotina de dar inveja. Afinal, entre alguns cochilos, eles podem dormir de 12 a 16 horas por dia. E pra isso, é claro que eles precisam de uma cama bem confortável. Sabe como escolher uma? Eu te mostro agora. A cama iglu é bem confortável, e nela o bichano pode entrar e ficar bem escondidinho. Esse modelo é perfeito para os gatinhos mais quietos, que gostam de se esconder das visitas. Dentro dela, ele vai se sentir muito mais seguro. A cama puff se parece com a iglu. O diferencial é que ela vem com uma almofada na parte de dentro e a outra em cima, pro seu gatinho se esconder na parte interna ou dormir no telhadinho, caso esteja com calor. A cama suspensa é a mais ideal pros gatinhos ágeis, pois elas podem ser penduradas em paredes, janelas ou cadeiras. Mas olha, se o seu gatinho estiver um pouco acima do peso, dê aquela reforçada na estrutura, ok? Se o seu gato é um filhotinho, uma almofada é a melhor opção. Elas são fáceis de usar e vão deixar o bichinho bem à vontade. Só se lembre que eles vão crescer, e essa caminha deve ser aumentada. E aí, pessoal, gostou dessas dicas? Qual caminha você vai comprar pro seu gato? Conta aqui pra mim, deixa seu like e compartilha com todo mundo. Eu te vejo no próximo. Eu ia falar puff, a cama puff.